Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Acho que não se significa. Tá? Não olha cada uma... Lá de você. Valeu... Tchau, tchau. Boa noite! Oi! Boa noite! Boa noite, boa noite! Vou fazer o Felipe de novo. Boa noite. Boa noite. Não, não, não. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Valeu, gente. Valeu? Ó. Tô mentindo. Valeu, Felipe. Valeu. Fica. Fica pra gente pra gente fazer uma coisa aqui. Não, 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 não. A gente está saindo com o rosto dentro da hora dele passando. Pequinho, mano. Não, peraí. Tudo em fronte? Eu coloco o foguinho, vou ficar do teu lado. É o meu corpo. Faleu! 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 Dá um fake! É um fake kick! Faleu! Faleu! Aêêêêê! Acabou daqui, o kick. Aqui é o meu neto. Faleu! Então, manobra. O trombone vai montar. O trombone vai montar. O trombone vai montar. Aêêêê! Faleu! Ameia! Tô na frente. Faleu! Aêêêê! Peload working. Amor! Nos! 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 Fique aqui. Valeu. 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 Fique. 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 Tá, beleza. Fique. Fique na base. Fique na base ou foi, né? Fique na base ou foi? Fique. Dan lava. Fique. Fique na ponta. Fique na rua. Fique na rua. Fique na rua. Fique. Aplausos Vai, Bias, tá mais bem Tirei o problema aí Valeu, ó, vou colocar o papelão pra montar